É o incêndio e seu palo é o extintor Só tá tá beimando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor The joy this time it brings to you É o incêndio e seu palo é o incêndio É o incêndio e seu palo é o incêndio É o incêndio e seu palo é o incêndio É o incêndio e seu palo é o incêndio E todo mundo que você conhece Oh, o mistletoe está escondido onde você pode ver Alguém espera para você A kisser é uma vez para mim A valha jovem Christmas E caso você não ouviu Oh, por Deus, a valha jovem Christmas Este ano Ai, 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 eu nunca lo niego Quando me roubo a unha, chava e hasta luego Ai, 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 me grita el mujeriego Todas las veo buenas Si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita cara é tierna Si veo ron, la flaquita cara é Barbie Bailando en el balcón Ai, 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 soy un mujeriego Ai, 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 eu nunca lo niego Quando me roubo a unha, chava e hasta luego Ai, 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 me grita el mujeriego Mujeriego Tchau, tchau, tchau Me gusta Que voy a hacer, me gusta Petit jugo de dupera J'ai vendu sur le terrain Parce que j'ai vendu dans la zone Je pensais d'étoner faire Pourquoi pas mal j'en estera Mais je me suis jeté dans la peau Je me suis jeté dans la peau Je me suis jeté dans la peau I can't deny what I'm feeling inside I can't deny what I'm feeling inside I can't deny what I'm feeling inside Girls like me, don't cry Girls like me pretend We don't cry Girls like me, don't cry Girls like me, pretend We don't cry Tell me that you keep me safe Tchau. 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 Tchau.